Kissy Missy ou Pop? Encontrar todas as fitas ou todas as chaves? Aqui está mais um vídeo de O Que Você Prefere Edição Pop Playtime, e se você curtiu o jogo, comente aqui embaixo. E agora sem enrolação já vai deixando o like brabíssimo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Vamos nessa! Número 1. O que você prefere? Catnap ou Hoogie Woogie? Número 2. O que você prefere? Se transformar em um brinquedo ou ser o jogador? Número 3. O que você prefere? Kissy Missy ou Pop? Número 4. O que você prefere? Usar o Grab Pack ou um disparador de fogo? Número 5. O que você prefere? Pelúcia do Bot Bang ou do Brom, o dinossauro? Número 6. O que você prefere? Ter aula com a Miss Delight ou ser rejeitado na fábrica? Número 6. O que você prefere? Ter aula com a Miss Delight ou ser rejeitado na fábrica? Número 7. O que você prefere? Candy Cat ou Dog Day? Número 8. O que você prefere? Fábrica ou mansão? Número 9. O que você prefere? Hora da alegria ou hora da soneca? Número 9. O que você prefere? Hora da alegria ou hora da soneca? Número 10. O que você prefere? Encontrar todas as fitas ou todas as chaves? Número 11. O que você prefere? Brinquedo do Daddy Long Legs ou da Mommy Long Legs? Número 11. O que você prefere? Caderno do Huggy Huggy ou mochila do Catnap? Número 11. O que você prefere? O capítulo 2 ou o capítulo 13? Número 11. O que você prefere? Enfrentar o Huggy Huggy ou a Miss Delight? Número 11. O que você prefere? Enfrentar o Huggy Huggy ou a Miss Delight? Número 11. O que você prefere? Camisa do Catnap ou do Pig Pig? Número 16. O que você prefere? PJ Puggy a Pilar ou a Margarida? Número 11. O que você prefere? Correr do Box Bull ou do Banzo Bunny? Número 11. O que você prefere? Huggy Huggy normal ou Nightmare? Número 11. O que você prefere? Daddy Long Legs e Mommy Long Legs ou Kissy Missy e Huggy Huggy? Número 12. O que você prefere? Cat B ou BotBang? Número 12. O que você prefere? Cat B ou BotBang? Número 11. O que você prefere? Pelúcia do Kicking Chicken ou do Huggy Huggy? Número 22. O que você prefere? Box Bull ou Baby Long Legs? Número 23. O que você prefere? Toca do Catnap ou gorro do Huggy Huggy? Número 24. O que você prefere? Ter pernas longas ou braços que alcançam qualquer lugar? Número 25. O que você prefere? Enfrentar os mini-hugs ou as criaturas sorridentes? Número 25. O que você prefere? Enfrentar os mini-hugs ou as criaturas sorridentes? Número 26. O que você prefere? Receber um abraço do Huggy Huggy ou do Bobby Bear? Número 27. Qual você prefere salvar? Pedra de estimação ou lebre surpresa? Número 28. O que você prefere? Ir para um parque de diversão ou uma fábrica de brinquedos? Número 29. O que você prefere? Jogar os próximos capítulos ou assistir os próximos capítulos? Número 30. O que você prefere? Baby long legs ou belly? Achou fácil decidir o que você prefere? Então vou deixar mais dois vídeos aqui do lado pra você escolher. O que você prefere?